E aí, bebês! E aí, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal de, meu Deus, antes de tudo... Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque quem é fechamento... O quê? Tá voadora no like, meu amor? Então vem aqui, vem, porque hoje nós vamos de meio que paredeciantes. Pega a sua pipoca, pega as maquiagens, bota aí e vem comigo. Eu vou ensinar pra vocês maquiagem de Natal. Isso mesmo, de Natal, só que pra iniciantes, pra que tá começando agora. Meu Deus! O que que eu faço? Infelizmente, não é tão simples passar do alineador. Às vezes as pessoas erram e, sem querer, borra um pouquinho o olho, né? Vou usar da Diversa, com 700. Minha cor é 700 e a cor vem sempre aqui do lado, tá? Dá aquela agitada. Pode aplicar com a esponjinha? Pode. Pode aplicar com o pincel? Pode. Pode aplicar com a mão? Pode também, mas eu tenho nervosinho. Então, ó, apliquei no dorso da mão. Apliquei até bastante, exagerei. Vem com a esponjinha e faz o quê? Dando batidinhas, sem arrastar, porque você já aplicou o hidratante e o primer. Se você arrastar, eu assim, vou passar com a mão. Se você arrastar com a mão, aí não vai adiantar de nada que você passou, entendeu? Então, ó, aplicou, dando batidinhas e você vai espalhando na base todinha do rosto. Uniforme, sem buraco, nem nada. Minha, se você tiver muita linha de expressão, a dica é, não aplica muito produto, porque pode craquelar, entendeu? Então, aplica uma mínima quantidade de produto e, se você quiser e puder, faça um hidratante ou, então, um óleozinho aqui na área dos olhos. Óleo ou hidratante que é facial, né, querida? Tudo bem. Uniforme. Deixa eu só limpar minha mão aqui. Ai, sobrou muita base. Essa base. E agora vamos pro corretivo. Como é que você vai fazer pra achar um corretivo no tom da base? Normalmente, as marcas que tem base pra pele negra, elas têm corretivo certinho. E também no mesmo número. Então, é mais fácil. A diversa tem corretivo no tom 700. Então, se você quiser deixar tudo uniforme, do mesmo tom, sem iluminação, sem contorno, aí você pega o corretivo, que é do mesmo tom da 700, entendeu? Então, se você quiser iluminar, pega o 600, que vai ser um pouquinho mais claro do que o 700. É essa a lógica. Quer iluminar? Um pouquinho mais claro, né? Nada de branco, amarelão, nada disso. Ó, essa é a base. E olha o meu tom. Ele é um pouquinho... Esse aqui é o corretivo, né? Esse aqui é o corretivo. Ele é um pouquinho mais claro do que o meu tom. Então, eu vou passar só onde eu quero iluminar. Porque ele também tem uma cobertura alta, tá? Corretivo da Vizela. E aí, meninas? Focou. Cor 10. Eu amo o 10 e o 11. Fica perfeito. Eu já usei até o 11, só de base. Fica maravilhoso. Eu venho aqui, ó. Eu vou fazer a iluminação básica, tá, gente? Não precisa puxar até aqui atrás. Porque senão, você vai puxar e vai vir até a tua cabeça. Até o teu cabelo. Então, é melhor botar bem pouquinho produto aqui na frente, né? Só concentrar aqui na frente de produto, né? Melhor. Depois, ir espalhando. Uma dica que eu dou bem legal também. Ai! Ué, gente? O corretivo tá ardendo. Nunca ardeu. Fazer, ó. A dica que eu dou. Espera o corretivo secar um pouco. Você pega, passa o corretivo. Aí, você espera um pouquinho. Não é secar totalmente não, tá, gente? O corretivo da Ruby Rose, da linha Fio, não dá pra fazer esse negócio, não. Ele seca automático. Passa um, já espalha e depois passa outro. A mesma esponjinha, só que a parte de trás. Eu usei a parte da frente pra base. A parte de trás para o corretivo. Ó! Ó! Ó atrás. Esperei um pouquinho e agora eu vou espalhar. Olhando pra cima, pra não ficar marcado. E você vê direitinho, ó. Espelho pra cima. Primeiro, concentra onde você quer deixar o corretivo. Vem concentrando e depois venho puxando. Concentrando no meio. E depois puxando pra fora. Se ficar marcado, o que é que você faz? Com a bundinha da esponjinha e tira a marcação. Ou então vem com o lado da base mesmo. E tira a marcação pra ficar esfumadinho. Gente, tudo uma técnica. É tudo uma técnica. Não vou fazer contorno, tá? Aquela iluminada. Fazer corretivo pela iluminada. Venho. Tiro o excesso. Fica assim um pouquinho estranho de início, mas calma que vai dar tudo certo. Aí agora o que eu vou fazer? Normalmente quem tá iniciando não tem contorno e nem blush. Porque a gente tem um pouquinho de medo do blush. Então a dica que eu vou dar é o quê? Uma palheta. Você tem uma palheta que tem as cores vinho. Eita, quase. Cores de vinho. Marro. Cores neutras. Não dá pra você usar. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar esse vermelho aqui da palheta. Essa palheta aqui é da Juliana Louise. Quase minha irmã gêmea de nome. Essa palheta aqui da coleção África dos... África? Eu vou pegar essa cor vinho aqui e vou usar como blush. Isso mesmo. Um pincelzinho chanfrado. Um pincel que é próprio para blush. Vou pegar aqui, ó, a sombra. Ih, faz aquela carinha de falcinha ali. E faz assim, ó. Na bochechinha mesmo. Não precisa puxar pra trás, nem nada, ó. Mas bem pouquinho. Não precisa passar muito, não. Porque a gente tá iniciando e a gente não tá acostumada com essas coisas. Porque não pode faltar um blushzinho. Eu não passava blush, gente, antigamente. Eu achava que blush em pele negra não dava certo, não. Eu, ih, pra que blush em pele negra, né? Aí, ó, pronto, ó. Tá vendo? Com a palheta. Aí, agora eu vou selar a pele. Você pode selar a pele com pó compact. Você pode selar a pele com pó solto. Pode selar a pele... Com esses nubes, só isso. Pele negra ou é pó compact. Veja o seu tom. Ou então, pó solto do tom de pele negra. Eu vou usar esse aqui, ó. Esse aqui é a cor 4. Pó finalizador. Efeito aveludado. Vem a cor aqui, escrito aqui em cima. Pó 4. É cor 4. Então, tá ouvindo um barulho de fogos aí no fundo, gente. Ignora, né? Ó, vem com a mesma esponjinha. Você pode vir com a esponjinha também, passando o pó compacto. Ou então, é melhor, com um pincel grandão. Mas qual é o pincel grandão de pó? Esses assim, ó, gente. Assim que é pincel de pó. Que aí você sela tudo. Aí eu vou fazer o quê? De início, eu vou selar aqui a área dos olhos. Onde eu iluminei. Iluminado, ó. Aí o que que eu faço? Com esse restante de pó que tá aqui no meu rosto, tá vendo? Que tem bastante pó no rosto. Eu vou espalhar e vou passar pelo rosto todo. Isso. Pele selada. Ju, mas e a bruma? Eu não sei usar. Se quiser, você pode ficar com a bruma nesse exato momento. Passou o pó. A pele tá seladinha. Você passa a mão na pele. Se ela sente a pele sequinha. Essa é a técnica. Não sentiu a pele um pouco molhada? Pega mais um pouco de pó. Igual eu passei a mão aqui agora. Sentiu um pouquinho. Mas bem pouco de pó, tá, gente? Porque senão a gente fica acinzentado. Normalmente, se você passar muito pó em pele negra, fica acinzentado. Então... Não vai exagerar no pó não, tá, bebê? Agora, ó. Tem aqui pele selada. Tá molhado. Agora eu vou fazer minha sobrancelha. Você pode fazer sobrancelha com o quê? Com lápis. Tem lápis de sobrancelha. Tem sombra. Início que a gente tá começando, né? A gente fica assim meio receoso querendo fazer aquela sobrancelha. Bem chique, bem maravilhosa. Igual eu faço. Mas como você tá iniciando, o que que você faz? Pega um pincelzinho de escovar assim, ó. Aí você vai fazer o quê? Vai pentear a sobrancelha pra cima. Penteou a sobrancelha pra cima. E você vai só desenhar. Olha pra sua sobrancelha e vê aonde tem falha. Aí você vai lá e vai. Eu vou fazer com esse lápis aqui. Esse lápis é o duo para sobrancelha. Lápis de escova da Jasmine. Olha. Jasmine. Aí o que eu vou fazer? Eu vim só marcando. Tô sempre... Ó, parte de cima. A parte de baixo. Lembrando, gente, que eu tô ensinando maquiagem pra iniciante de Natal. Só que tem que treinar, né? Então aproveita que eu tô ensinando. Tá saindo hoje no canal. Aí você já treina até chegar no Natal. Bom dia, você vai lá e faz. Pronto, ó. Nossa, a sobrancelha é pronta. Tá vendo, gente? Ó, eu estou de base, corretivo e blush que eu fiz com a sombra. E fiz a sobrancelha. Agora, se você quiser iluminador... Se você não tiver um iluminador na sua casa... Paleta de novo, bebê. É isso mesmo. Se você tem uma sombra cintilante dourada, tem um tom de pele negro... E se você tiver um tom de pele mais clarinho, pode ser uma sombra cintilante mais clarinha. Mas, ó, essa aqui... Essa aqui vai ficar perfeita como iluminador. Então, ó. Vou pegar aqui a sombra. E vou passar como iluminador. Isso mesmo. Então, é bom a gente ter uma criatividade. Ai, Ju, eu não tenho os teus produtos. Eu não tenho os produtos que você indica. Que eu não sei o que lá. Meu Deus, Juliana, você indica os produtos caros. Gente, eu treinava maquiagem com produto que eu nem... Que a pessoa nem... Que ela usava os produtos caros, ricos, cara da riqueza. E eu ficava usando lá, ó. Meus produtos baratinhos. Tentando fazer o máximo pra chegar ao resultado dela, entendeu? Então, não precisa, gente. Tem aquele sorrisinho de falcione? Tá. Aí, o blush veio aqui. O iluminador é nessa altura aqui, ó. Nesse ossinho que a gente tem aqui. Você vem aplicando, ó. Bem pouquinho, porque agora é o momento. É só isso aqui. Não vou pinhar aqui. Ai, gente. Eu amo o iluminador. Não pode faltar. Gente, lembrando. Eu sempre falo muito gente, né? Mas eu vou falar de novo. Gente, não esqueça que maquiagem... É o quê? Agora vamos pros olhos e a maquiagem mais fácil do mundo. Você vai fazer agora, nesse exato momento. Então, ó. Se você não tiver um corretivo mais... Uma paleta de sombras boa. O que é que eu indico? Eu indico você ter um corretivo mais claro. Passar o corretivo mais claro. E depois passar a sombra por cima. Que aí vai pigmentar direitinho. Vai ficar tudo bonito, lindo. A cara da riqueza. Se a sua paleta for boa, o que é que você faz? Você vem com a esponjinha, com um pouquinho de pó. Ou então com um pouquinho da base que você tá usando. Tira aqui, ó. A marcação. Ou então pode ser com o dedo mesmo. Não tem problema. Eu que sou fresca e não gosto de passar a mão na maquiagem. Eu gosto de deixar a minha mão suja. E agora o que é que eu faço? Eu vou vir com uma sombra marrom. Se você tiver uma sombra marrom e uma sombra cintilante. Pronto. Seu look está completo. Blá, blá, blá. Blá, blá. Posso usar o dedo, Juliana? Pode. Mas aí você vai ter que ir com calma. E ir aplicando assim, ó. Com calminha. Eu como tenho uma unha gigante dessa, não dá, né, gente? Porque eu não vou enxergar. Eu enxergo a sombra e eu enxergo a unha. Então, ó. Vou pegar a mesma paleta. Vou pegar essa sombra mais escura. O marrom mais escuro. Dou uma batidinha aqui pra tirar o excesso, ó. E vou fazer o quê? Venho, ó. Vou até dar um zoom aí. Bonita. Olha que pele bonita. Dá licença, meu. Só produto baratinho. Ó. Venho com a sombra. Esfumando. Aplico primeiro. E depois esfumo. Mas, Ju, vai ficar marrom em cima do marrom. Gente, você pode vir com laranja. Laranja fica lindo em pele negra. Eu tô fazendo, que é uma maquiagem bem básica, pra quem não tá acostumado com maquiagem ainda. Então, por isso que eu tô indo nas cores mais neutras, tá? Aí eu venho assim, ó. Pode esfumar fazendo assim, esfregando. Só que a sombra vai ficar muito pra cima. Então, você tem que vir esfumando e fazendo movimentos circulares. Que aí vai dar tudo certinho. Aplica a sombra. E depois esfuma ela. Normalmente, sombra marrom não fica muito pigmentado na gente. Então, tem que ser ou uma palheta boa, ou então você pega, mistura o marrom com um pouquinho assim. Você rela o dedo assim no preto. Entendeu? Porque se você botar muito preto, vai ficar... Aí você vai ficar com o olho preto mesmo. Ó. Aí eu venho esfumando aqui. Tá vendo? É uma sombra básica, tá vendo? Que muda um pouquinho. Dá uma profundidade no olhar. O marrom, ele dá essa profundidade e fica lindíssimo. Pego a sombra e esfumo. Eita! Vocês estão os entusiasmando isso? Ó. Venho e dou a esfumada. Movimentos circulares. Pode fazer movimento de trás pra frente. Batidinha também esfuma. Então, ó. Fica à vontade. Ai, eu quero só isso, Ju. Eu não gosto de cor. Não gosto de nenhuma cor. Tô iniciando agora. Tenho medo de ousar. Já ousei no iluminador. Porque eu vi você usando e quero usar também. Então, ó. É isso. Vai no marronzinho, bebê. O marrom que fica ficando bem... Dá aquela profundidade no olhar. Só isso aqui eu acho que já é bonito também. Tá vendo? Ele fica só um... Dá só uma profundidade. Eu puxo um pouquinho mais pra cima aqui. Porque aí ele fica marcado no côncavo, tá? O que que é o côncavo, gente? Juliana, o que que é o côncavo? O que que é isso? O côncavo? Ó. Abre o olho. Aí fecha ele. Aonde o pincel afundar é o seu côncavo. Isso é côncavo. É aquele ossinho que a gente tem... É o final do ossinho que entra no olho. Ali é o seu côncavo. Então, pra marcar ele, fica mais bonito o olhar. Fica... Abre... Aumenta o olhar também. Se você não quer aumentar, dá um marco pro côncavo. Mas eu acho muito bonito. Então, ó. Você pode olhar pra baixo também. Onde o pincel entrar é o seu côncavo. Pronto. Olha que bonito que fica. Se você quiser passar na parte de baixo, pode passar também. Ou então só vem com um lápis preto. E pronto, bebê. Básico. Aí agora o que que eu vou fazer? Não tem a sombra que eu usei como um iluminador? Eu vou usar como o quê? Nos olhos. Isso mesmo. Como sombra de olhos. Porque ela é uma sombra de olhos. Mas é a maquiagem mais básica para quem está iniciando. Aí o que que você vai fazer? Olhando pra baixo. Pega o espelho. Você vai olhar pra baixo. Tá vendo? Eu tô olhando pra baixo, ó. Tipo, o espelho tá aqui. Eu vou pegar a sombra cintilante. Vai aos poucos, dando batidinha. Porque sombra cintilante, se cair na pele, vai ficar toda brilhosa. Então, ó. Dando batidinha. Vê até onde você quer a sombra. Se você quer a sombra só no início. Pega mais um pouquinho. Mais, ó. Vai dando batidinha e vai puxando pra trás. Até chegar na sombra marrom. Aí quando você vê que tá chegando na sombra marrom, você vai diminuindo a intensidade, o peso da mão. Entendeu? Aplica no meio, no início. E no final você vai fazer o quê? Só dá aquela pincelada de pintor mesmo. Assim, bem de levinho. Dei uma exagerada. Mas olha, ó. Já mudou o olho. E... Olha que bonito. Nossa, já gerei aqui. Já gerei. Tá vendo? Não caiu nenhuma sombra aqui. E não ficou manchado. Caiu um pouquinho. Mas vai com calma. Por isso que eu falo. Vai dando batidinha. Olhando pra baixo. Porque aí corre o risco de cair menos sombra. Minas foi ótimo. Pronto, gente. Agora eu vou fazer o quê, ó. Máscara de cílios. Básico, 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 básico. Não precisa colocar cílios. Você é iniciante. A maquiagem já vai dar um destaque. E os cílios também. A máscara de cílios também. Com a máscara de cílios boa. Se você tiver um cílios grande. Eu não tenho, né, gente? Então, é isso. Ó. Passa aqui na parte de baixo se você gostar. Eu acho bonitinho. Fica uma boneca. Dá um destaque no olhar. Então, ó. Vou passar o gloss agora. Por quê? Como a gente vai passar o Natal. A gente vai comer. Vai comer rabanada. Pra que eu vou passar batom? Eu penso assim. Então, ó. Deixa eu dar uma afastada aqui. Essa é a make, amor. De Natal. Bem basiquinha. Pra iniciante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí qual produtinho você tem de maquiagem. Se você tem só uma palheta. Uma base. Se você vai fazer essa maquiagem pro Natal. Que é bem básica mesmo. Basicona. E linda. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.